Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael 47 do RPG Next trazendo mais um tutorial para vocês agora de como gravar e editar um podcast usando o software Adobe Audition CC 2018. Então vamos lá, primeiro passo eu quero mostrar aqui para vocês é que eu tenho um projeto já de outras versões e outros podcasts editados. Então eu abri um podcast editado já em multi-faixas, multi-track, então vocês podem ver que tem várias faixas e eu tenho sempre reservado aqui uma faixa que é a faixa da gravação. Então nesse momento eu vou gravar o episódio 59 do Regras do D&D 5E como exemplo para vocês. Então aqui já tem toda a parte sonorizada, eu excluí aqui a faixa gravada do episódio 58, mas já tem a parte sonorizada, só que eu vou ter que alterar essa parte sonorizada como vocês podem ver aqui, tá bom? Então o episódio passado tinha ali 23 minutos, vamos ver quanto tempo vai ter esse episódio. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é clicar nesse botãozinho aqui, eu vou gravar em mono, porque a minha voz aqui no microfone é mono, então eu seleciono o meu input, meu hardware de entrada de áudio, meu microfone e aí eu ativo aqui para gravação, o R. Então reparem aqui que minha voz está saindo ali, estão vendo? Então tá, como é que eu vou fazer agora? Eu preciso do texto, da informação que eu quero gravar. E aqui a introdução do podcast já tem a música de introdução, eu vou dar um play para vocês verem. Então essa é a música, certo? Então o que eu preciso colocar aqui é a introdução, depois nessa parte aqui do áudio, onde tem esse marcador aqui que vocês podem ver, aqui entra a parte da introdução do início do podcast, enquanto lá é o título, aqui eu falo um pouquinho mais, depois passa essa parte, aqui tem o áudio de propaganda, e depois aqui efetivamente começa o episódio daqui em diante. Então vamos lá, eu tenho uma colinha aqui para o nome do episódio, então eu vou abrir aqui para vocês, estou usando aqui o programinha Trello, e aqui é o episódio que eu vou gravar, esse é o título, então vamos lá. Se for para gravar aqui. Agora eu vou dar uma pausa para não entrar na gravação aqui, senão vai estragar. Então repare que essa minha fala, ela está fora do tracinho que eu coloquei, da marcação, e eu quero que ela termine um pouquinho antes, né? E eu não vou me preocupar com isso agora, por quê? Porque exatamente eu vou fazer um processo de limpeza, de decupagem do áudio depois da gravação, tudo bem? Então eu vou continuar aqui. Eu preciso agora introduzir o cast e eu vou soltar a gravação. Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons & Dragons, 5ª edição, diz sobre as regras na ordem de combate. Como é que funciona o combate, qual é o passo a passo desses turnos, desses rounds. Vamos ver. Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next. Bom, agora, para o áudio não atrapalhar a minha gravação, porque o áudio só entra depois, a música de fundo, só entra depois que estiver editando, o que eu faço? Eu clico nesse botão aqui, que é o S de solo, porque eu só vou ouvir, na verdade eu não vou ouvir porque eu vou estar gravando, mas ele anula todos os áudios provenientes de outras faixas, porque eu não quero mais ouvir nada. E agora eu vou fazer a gravação crua e vocês vão acompanhar. Bom, como vocês podem ver, eu vou falando aqui, o áudio está gravando, né? Tudo bem? E agora eu vou pegar aqui o texto do livro. Sim, eu estou usando um PDF traduzido da versão do livro do jogador, do D&D 5E, porque fica muito mais fácil de ler algo que já está escrito em português do que eu ir lendo em inglês e fazendo uma tradução simultânea, não iria ficar bom para vocês ouvirem isso, tudo bem? Como o pessoal já teve o trabalho de fazer a tradução, eu estou lendo já em português. Então o meu tópico vai ser aqui o capítulo 9 de combate até essa parte que é onde começa, deixa eu pegá-la aqui, onde é que está, tem um título grande, ah tá, a ordem de combate. É aqui, ó, vou pegar a ordem de combate e vou ler até essa parte aqui, ó, reações. Ou seja, quando eu entrar em movimento e posição, eu não vou continuar nesse cast, vai ser no cast número 60, certinho? Então vamos lá. Provavelmente essa parte aqui do livro é uma parte que vai introduzir o capítulo do combate e essa parte imagino que eu vá fazer uma edição de áudio com uns efeitos de combate no fundo. E aí, a partir desse tópico em diante, fica aquela música de fundo contínua e eu falando normalmente, tá bom? Então, primeiro o seguinte, eu vou gravar todo o texto e depois eu volto para editar. O barulho da espada chocando-se contra o escudo O terrível som das garras monstruosas rasgando a armadura O brilho intenso da luz de uma bola de fogo que surge da magia de um mago O cheiro forte de sangue no ar sobressaindo-se do fedor dos monstros perversos Rugidos de fúria, gritos de triunfo, berros de dor O combate em D&D pode ser caótico, mortal e emocionante Esse capítulo fornece as regras que você precisa para engajar seus personagens e monstros em combate Seja um confronto rápido ou um longo, conflito em uma masmorra ou em um campo de batalha Nesse capítulo, as regras são para todos, jogador ou mestre O mestre controla os monstros e personagens do mestre envolvidos em combate E cada jogador controla seu aventureiro Você também significa o personagem ou monstro que você controla Estou dando uma pausa na gravação aqui Então assim, eu acabei fazendo um erro de pausa ali, mas aquilo eu acerto na edição, tudo bem? Se eu tivesse errado a fala, eu teria falado novamente e aí também na edição eu iria cortar a parte errada Isso sem problema Como a gente vai gravando várias vezes, a gente vai acostumando Às vezes até o português não está bem escrito aqui, a gente se embanana na hora de falar Aí a gente vê a versão inglesa do texto, dá uma olhadinha para ver se está tudo certo e continua Então, vou fazer o seguinte Para não poupar vocês e assistir tudo Se vocês quiserem ouvir esse episódio completo, gravado, acesse o link aqui no post Que vocês vão enxergar, vão poder ouvir no caso, porque é um podcast editado A versão completa da leitura desse pedaço do livro, tudo bem? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer agora uma parte acelerada da gravação no vídeo para vocês E assim que eu terminar de fazer toda a gravação do texto Eu volto aqui para poder editar o áudio E aí eu volto no tempo normal do vídeo, tá bom? Então eu vou continuar aqui E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o fechamento, eu tenho aqui um texto de informações que eu preciso sempre falar para o pessoal. Está aqui para mim. Então, vamos lá. Eu vou voltar a gravar e vou fazer o fechamento. Tchau, tchau. Se você não tem acesso à versão em português, enfim, pegue o fone de ouvido, ouça o podcast, mostre para ele, olha, acesse no Spotify, acesse no agregador de podcast do seu celular. Tem vários aplicativos diferentes para poder ouvir, ou entra no YouTube, onde esse episódio foi publicado, ou acesse o nosso site, rpgnex.com.br e dê um play, né? Clica lá no play, que você vai ouvir o episódio também. Tem várias formas de ouvir o episódio. Só compartilhar com o pessoal. Claro, mais uma coisa. Se você quer continuar a discussão desse assunto que eu falei agora, porque entrando no assunto de regra, eu acho que vai gerar um pouco mais de discussão. Eu acho que vai gerar um pouco mais de discussão. Então, o que você vai fazer? Compartilha a sua informação, as suas ideias no post desse episódio. Beleza? E outra. E outra. E mais. Se você está gostando da leitura desse livro, e você não tem uma cópia dele, saiba que a única cópia disponível é uma cópia em inglês, mas o livro é fantástico. Eu acho que, se você ainda não sabe ler inglês, use a desculpa de você querer ler o livro em inglês para você aprender inglês. Eu lembro quando saiu a versão 3.0, lá em 2000, 2001, alguma coisa assim. Eu lembro que eu peguei, acho que foi a 3.5 que saiu em 2003. É, foi exatamente isso. Quando saiu a versão 3.5 do D&D, eu tinha o inglês meio fraco, sabe? Me faltava um pouco de vocabulário, apesar de eu já entender um pouco. E eu pegava esses livros e não conseguia ler assim, sabe? Era bem difícil, era muita palavra difícil. O que eu fiz? Eu peguei o livro, né? Meia hora antes de começar a faculdade, na época, eu sentava e abri o livro com o dicionário do lado. Não existia smartphone, então não existia aplicativos de dicionário online, nada disso. Não tinha Google Tradutor, nada disso. Então, eu ia lendo em inglês e aí eu não entendi uma palavra, eu abri o dicionário, eu pegava o dicionário e, ah, tá. E outra, era um dicionário inglês-inglês, não era um dicionário inglês-português, porque você tem que estar imerso dentro da língua inglesa. Então, eu fui, ao longo do tempo, adquirindo esse vocabulário e quando, sei lá, depois de umas 60 páginas do livro, eu já estava conseguindo ler basicamente sem precisar parar para ficar abrindo o dicionário a cada 20, 30 segundos. Então, ficou muito mais fácil para mim com o tempo e isso ajudou muito o meu inglês. Então, eu acho que vale a pena você adquirir o livro em inglês, tá, para você poder ler e ter na sua casa. E se você for comprar, nós temos um link de afiliado do Amazon, que eu acho que é o melhor lugar para você comprar esse livro, porque tem o melhor preço. Envia para a sua casa, dependendo do local, de graça. E eles são bem cuidadosos com envio. Então, acesse o nosso post desse episódio, tem um link do Amazon. Tem um linkzinho na descrição, compra aqui o livro. Que além de você adquirir o livro para você, a Amazon dá um percentual para a gente ajudando no projeto. Beleza? Então, é isso. Muito obrigado por ter ficado até esse momento comigo aqui nesse episódio. E não perca o próximo episódio, onde irei abordar as regras de movimento e posição no combate. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado. Um abraço e até o próximo episódio. Pronto. Terminei a gravação. Já posso desativar esses botões aqui. Reparem que deu aqui, quase 30 minutos gravando. Tá bom? E agora, antes de eu editar, de sonorizar, eu preciso tratar esse meu áudio aqui, que foi gravado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou dar dois cliques nele. E estou acessando o arquivo original. Tudo que eu fizer aqui dentro, eu vou alterar o arquivo para sempre. Então, vamos lá. Primeiro passo. Eu tenho um outro vídeo tutorial que eu explico como tratar o áudio, mas eu vou fazer aqui novamente para vocês. Primeiro passo é eu selecionar o ruído. Seleciono aqui o ruído. Vem aqui em efeitos. Eu venho em redução de ruído. Eu vou capturar esse ruído. Ah, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês. Se você acha que essa linha aqui, geralmente o seu software, quando você abre, ele vem assim. Você fala, tudo isso aqui, não tem ninguém falando, isso aqui eu vou considerar como ruído. Como eu estou usando esse microfone aqui dinâmico, com uma interface, um mixer, Behringer de qualidade e tal, eu tenho equipamento bom de qualidade aqui para gravar. Hoje, graças aos padrinhos do RPG Next que financiaram esse equipamento, que permitiu que a gente comprasse isso para a equipe, vocês percebem que aqui no áudio parece não haver nenhum tipo de ruído, certo? Quando você clica nesse botãozinho aqui, que é mostrar a frequência espectral, qual que é o atalho? O atalho é Shift-D. Shift-D. Olha lá. Você enxerga que sim, tem um pouquinho de ruído aqui. Vou dar um play aqui para ver. Muito, muito pouco. Menos 58. Aí você fala assim, Rafael, por que você vai se preocupar com esse ruído, se esse ruído basicamente não dá para ouvir? Porque eu quero equalizar essa voz, eu quero normalizar ela, eu quero comprimir ela. Então, se eu fizer isso com o ruído, o ruído também vai ser amplificado. Então, eu vou remover ele. Então, vamos lá. Eu venho aqui, seleciono, eu venho aqui em efeitos, eu venho aqui, opa, aqui, redução de ruído, e vou entrar nessa janelinha aqui. Então, nessa janelinha de redução de ruído, eu clico aqui, capturar o print, tirar uma imagem do ruído, ele pegou a imagem do ruído aqui. Eu, geralmente, eu quero reduzir em 60 decibéis, que é suficiente, geralmente o padrão acho que é 50, 50. E eu falo assim, eu quero tirar 100% do ruído, porque para mim esse ruído de fundo não serve para nada. Então, eu seleciono o arquivo inteiro e vou aplicar. E aí, ele vai processar o arquivo inteiro, por isso que ele ficou branco, ele fica branco aqui em cima também. Esse tempo de processamento vai demorar dependendo do processador da sua máquina. Então, máquinas mais potentes vão fazer isso de forma mais rápida, e máquinas mais lentas vão demorar um pouquinho mais. E, claro, quanto maior o tamanho do arquivo gravado, mais tempo demora. Por isso que é importante você gravar de uma vez só, para você não ter que ficar fazendo esse processo nos pedaços que você gravou. Então, reparem que ficou pretinho ali, está tudo certo. A voz, passo, desses turnos, desses rounds, vamos ver. Está vendo? Desses turnos, desses rounds, vamos ver. Então, se eu voltar aqui, turnos, desses rounds, vamos ver. Vocês não vão perceber nenhuma diferença no áudio. A única diferença aqui é visual aqui, ficou pretinho aqui embaixo, beleza? Bom, qual que é o próximo passo? Eu tenho aqui meus passos salvos aqui, mas eu vou mostrar para vocês, né? Eu tenho que fazer um single band compressor, tenho que fazer uma compactação de banda simples aqui. Então, eu venho aqui em efeitos, amplitude e compressão. Eu quero comprimir meu áudio para poder dar uma expandida nele. Se bem que o meu áudio já vem comprimido, já foi gravado comprimido, tá? Para poder, por causa do microfone, mas a compressão me permite eu encorpar a voz, né? Então, eu venho aqui, ó. Eu uso aqui o Voice Leveler, vou aplicar. Repare que ele cortou as pontinhas aqui, ó. Está vendo que tinha uma pontinha, ó? Ele cortou a pontinha. É igual ir no cabeleireiro, ele apara as pontinhas, sabe? Ele cortou as pontinhas. Agora, quando eu for normalizar isso, ele vai preencher o espectro ali, né? O volume, a amplitude, vai preencher todo o espectro de áudio aqui, ó. De decibéis. Então, o próximo é esse PE, que eu acho que é... Deixa eu ver aqui, que eu não lembro direitinho. Eu vou fazer um... Agora... Deixa eu ver se eu lembro, porque ali está em... Ah, eu consigo ver por aqui, ó. Deixa eu só... Ah, isso aqui, ó. É um equalizador paramétrico. Então, eu venho aqui, vou procurar onde está o Parametric Equalizer, de EQ, que é equalizador, né? Então, eu pego isso aqui, ó. Eu uso o Louder Maximizer, porque ele vai aumentar um pouquinho o alto e aumentar um pouquinho o grave. Vamos lá. Esse aqui é rapidinho. Não dá nem para visualizar muito a diferença. Ele aumentou um pouquinho o grave e um pouquinho o agudo. E agora, o próximo passo é normalizar, que é preencher essa área, que o meu volume deve estar meio baixo, ó. Como é que funciona o combate? Qual que é o... Então, vamos lá. Eu vou deixar ele um pouquinho melhor. Eu vou normalizar ele a 95,8 e vou ativar todos esses checkboxes aqui. 95,8%, não decibéis, tá bom? Então, eu aplico. Reparem que ele preencheu o áudio, ó. O passo desses turnos, desses rounds, vamos ver. Repararam como ficou melhor? Tá, próximo passo. Eu tenho aqui, agora, um processamento dinâmico. Estou aqui em efeitos. Aqui, ó. Processamento dinâmico. Eu vou aumentar um pouquinho mais o grave. Eu pego exatamente o quadradinho branco que estava aqui embaixo, ó. E subo um pouquinho pra cá, até ficar menos 20 decibéis aqui embaixo, ó. Tá? É só você ver a imagem e copiar. Não tem erro. Dá um passo no vídeo, dá uma pausa, copia a imagem. Vamos ver. Vou aplicar aqui. Ele vai dar uma encorpada na minha voz e, provavelmente, vai estourar um pouquinho aqui, ó. Olha lá. Repare que estourou, ó. Funciona o combate. Qual que é o passo a passo desses turnos? Repare aqui embaixo, onde está o meu mouse, ó. Que aqui ficou vermelho, ó. Ali está estourando o áudio, né? Está clipando. Tem esses rounds. Então, não pode. Não fica legal. O que a gente faz, a gente normaliza novamente. Então, vem lá. Amplitude, compressão. Normalizar. É só aplicar. Ele vai dar uma reduzida agora. Pronto. Certo? Olha como o meu áudio está mais bonito, ó. Colorido aqui, ó. Beleza. Aí, nós temos agora a dinâmica. Eu quero aplicar um efeito dinâmico. Eu quero, na verdade, falar para ele realmente limpar todo tipo de... Ruidinho aqui, ó. Está vendo que dá para ver? Mas, Rafael, para que esse preciosismo com o áudio? É porque, assim, às vezes você está editando um áudio que não tem uma qualidade do microfone igual esse aqui. Então, se você aplica os mesmos passos em todos os áudios, você garante que todos os arquivos de áudio vão ficar com a mesma qualidade. Deu para entender? Então, por mais que eu não precisaria fazer isso no meu áudio, eu aplico. Olha só. Eu quero aqui aplicar dinâmica. Eu vou aplicar um AutoGate. E vou falar para ele assim, olha. Tudo que for abaixo de 50 decibéis é considerado não áudio. Ou seja, você pode zerar 100%. Você pode apagar tudo. Aqui no meu áudio não vai fazer muita diferença. Então, eu aplico isso aqui. E vocês vão entender o porquê que é importante eu fazer isso. Porque agora eu vou recortar esses espaços aqui, ó. Repare que tem vários espaços no áudio porque eu ou fiquei pensando, ou eu fiquei lendo, vendo no livro se estava certo. Então, está vendo? Aqui tem um espaço grande. Para economizar o meu tempo de edição e eu não ter que ficar cortando esses espaços, tomar cuidado, pessoal. Tome muito cuidado em fazer o que eu vou fazer agora, que é encurtar o silêncio. Se você encurtar o silêncio e você está trabalhando com edição em múltiplas faixas, você tem duas pessoas que gravaram. A pessoa que gravou a faixa falando do personagem A e você gravou o personagem B. Tem duas pessoas falando. E você só aplica isso no seu áudio. Ou até você aplica no áudio da outra pessoa. Você vai perder a sincronia. Você não pode encurtar silêncio apenas de uma faixa e depois você fazer isso na faixa do outro porque cada um vai ter uma quantidade de silêncio diferente. Você não pode aplicar silêncio quando você está trabalhando com mais de uma voz. O que você tem que fazer antes é, você tem que juntar os dois arquivos. Você tem que mixar os dois arquivos num arquivo só porque aí você pode aplicar o redutor de silêncio. Então, como eu estou gravando e só tem eu falando aqui, não tem problema eu aplicar o redutor de silêncio agora. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, você vai clicar lá em janela, você vai abrir, eu acho que é diagnóstico. É isso? Espera aí. Ah, ela já está aberta aqui. Isso, está aqui. Se não tivesse aberto, iria aparecer para você. Para o meu já estava aberto. Então, o que eu quero fazer? Dentro desse arquivo de áudio, eu quero falar assim para eles, olha, esse buraco aqui é silêncio. E encurte isso para mim, mas deixe 200 milissegundos, que está aqui embaixo. Deixe um espacinho. Deu para entender? E tudo que estiver acima de 55 decibéis, é isso aqui, provavelmente é voz. Eu não vou falar... Minha voz não está falando abaixo de menos 55 decibéis. Ninguém estaria ouvindo isso. Então, basicamente, ele vai entender que isso aqui é buraco, vai encurtar isso e deixar 200 milissegundos. Por exemplo, aqui, veja aqui embaixo. Aqui tem 500 milissegundos. Está vendo aqui a duração aqui embaixo, onde o meu mouse está girando? Está atrás da foto, vocês não estão enxergando. Então, quando você seleciona... Desculpe. Quando vocês selecionam, ele mostra aqui no canto atrás da minha foto, atrás do meu vídeo, ele mostra quanto tempo você está selecionando. Então, aqui eu selecionei meio segundo, por exemplo. Então, ele vai encurtar, deixando isso aqui com 200 milissegundos. Vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Então, eu vou fazer o quê? Olha, eu setei aqui e falo assim, olha, se for menos 55 decibéis e tiver mais de 140 milissegundos, isso é silêncio. Se tiver menos 55... Acima de menos 55 decibéis e tiver pelo menos 25 milissegundos de espaço, isso é considerado áudio. Então, é meio que... Esse é o padrão. Não mexa nesses valores de milissegundos. Apenas mexa o quanto você quer dizer para o programa que é ou não silêncio. Tanto aqui quanto aqui embaixo. E aí, aqui, você define quanto você quer que ele deixe de silêncio. Eu defini 200 milissegundos, que para mim, acho que fica melhor a experiência. Quando eu faço edição de audiodrama, eu mudo para meio 500 milissegundos, porque eu acho que tem que ter um espaço maior entre as falas. Tá bom? Entre a forma de pensar, a forma de narrar. Eu deixo 500 ou até mais milissegundos. Então, vamos lá. Deixa eu escanear aqui. Escanear é mais rápido. Ele vai me dar aqui, ó. Quantos problemas ele identificou? 373 problemas. Tá chamando de problema, né? Porque eu falei que eu quero apagar todos esses silênciozinhos. Então, vamos lá. Eu vou deletar todos. E aqui, você vai perceber que talvez trave a sua máquina. Ó. Por quê? Porque ele está tirando todos os silêncios. E ó, eu não consigo mais mexer no software. Não se desespere. Espere que ele vai terminar o procedimento. Mesma coisa. Se o seu arquivo de áudio está muito longo, vai demorar mais. Se o seu processador é lento, vai demorar mais. Então, depende de cada máquina. Reparem que o meu terminou. Ele encurtou, juntou todos os áudios. Tá vendo? Agora, o que vocês vão perceber? O meu áudio tinha quase 30 minutos. E agora ele tem um pouco mais de 25 minutos e meio. Então, ele jogou 4 minutos e meio, 5 minutos mais ou menos, fora, só de silêncio. Vamos voltar aqui para o Multifaixas, para o Multitrack. E aqui está o meu arquivo já encurtado. E por que ele tem esse símbolo amarelo aqui? Porque ele diz para mim que, olha, aquele arquivo lá original que você gravou, não é mais o mesmo. Ele modificou. É isso que ele está avisando. Então, eu falo assim, ok, não tem problema. Eu vou lá no final dele, ó. Repare que ficou um buraco lá no final, ó. Tá vendo esse buraco aqui, ó? Então, eu aperto o R de Razer, corto. Então, beleza. Eu limpei ali, não vou usar aquele pedaço final que não tem mais áudio. Agora, começa o quê? Começa o processo de edição, que é o processo que vai demorar mais tempo. Então, vamos lá. Já que estamos aqui para vocês aprenderem, eu acho que vale a pena eu mostrar como é que eu faço aqui. Então, vamos lá, ó. Então, eu vou ouvindo aqui, né? Junto com vocês. Vamos lá. Lembra que eu queria que a introdução terminasse bem no finalzinho? Olha aqui, ó. Terminou. Tá vendo? Não precisei fazer nada. Só encurtar o áudio. Encurtar o silêncio, desculpa. Repare que eu sempre faço isso aqui, ó. Eu pego aqui, eu corto com o R. O R é Razer, que está aqui em cima, ó. O íconezinho da lâmina de barbear. E a ferramenta de seleção do tempo, que é essa ferramenta aqui, parece aquela ferramenta de escrever da barrinha do Word, sabe? De texto. Você seleciona também apertando a letra T. Então, no teclado, o R e o T estão um do lado do outro, ó. Razer e ferramenta de seleção. Razer para cortar e seleção. Basicamente, são essas duas ferramentas que você utiliza. E aí, o que nós temos aqui, ó? Quando eu cortei, eu sempre faço isso aqui, ó. Eu puxo esse quadradinho, porque ele faz um fade out. Tá vendo que está escrito ali, ó? Fade out. Porque ele dá uma diminuidinha. Porque, às vezes, no corte, ficou sobrando um pouco de áudio, de voz, para não ficar aquele corte meio estranho. Eu sempre faço um fade out e sempre faço um fade in aqui, ó. Tá vendo? É muito fácil, pessoal. Muito fácil trabalhar. Agora eu pego o próximo clipe e arrasto aqui, ó. O que eu vou fazer? Fade in aqui, ó. Vamos lá? Continuando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5E. Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons & Dragons 5ª edição diz sobre as regras na ordem de combate. Como é que funciona o combate? Qual é o passo a passo desses turnos, desses rounds? Vamos ver. O barulho... Olha só. Aqui eu temer de falar, mas vocês vão perceber que no episódio passado a música aqui, ó, ela já estava subindo muito antes. Então o que eu vou fazer? Isso aqui é... Essa linha é o volume do áudio que está ali em cima. Quando você clica nela, você cria um ponto. Esse ponto você pode mexer para poder abaixar ou aumentar a música, tá vendo? Então o que eu quero fazer é, como o ponto já existe, eu só quero arrastar para lá. Então eu vou arrastar um pouquinho para lá porque eu quero que o áudio termine de subir aqui no final da frase. E aqui ele começa a subir muito antes. Então eu clico aqui e eu vou arrastar um pouco para a direita. Mas repare que para a direita sai da linha. Para não perder essa linha, eu posso arrastar com Shift, tá? E aí eu não perco, ó. Então deixa eu dar um Ctrl Z para ver se eu não perdi a linha. Ó, o volume está lá menos 9,8 decibéis. Eu clico com o mouse, Shift do teclado e arrasto para a direita um pouquinho. Pronto. Acho que aqui está bom. E aqui eu vou colocar um pouquinho mais para a esquerda para poder ficar melhor. Então vamos lá, de novo. Como é que funciona o combate? Qual é o passo a passo desses turnos, desses rounds? Vamos ver. O barulho da... Seja você também um guerreiro, uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br barra RPG Next ou picpay.me barra RPG Next. Olha esse fade-out aqui, tá vendo? É um fade-out bem longo para ir sumindo e aqui vai começar o áudio no volume máximo para depois ir abaixando para entrar a minha fala. Eu acho que vou trocar esse áudio, mas vamos ver como é que está. Ah, outra. O espaço do teclado, tá? O espaço do teclado permite você dar pausa e dar play, ó. O barulho da espada chocando-se contra o escudo. Ó, repare o seguinte. Essa parte do áudio é uma parte que eu estou descrevendo aquela descrição inicial do livro que eu quero fazer ela meio cinematográfica. Então, eu não vou usar essa música e vou usar uma música meio de combate, assim, sabe? Então, para isso, o que eu preciso fazer eu tenho o trabalho, né? De ir lá na minha biblioteca de áudio e, então, eu venho aqui e aí eu tenho que pegar a música. Então, eu venho aqui, ó. RPG eu tenho aqui ferramentas músicas músicas e está aqui, ó. Bom, eu preciso acessar músicas músicas de ação músicas empolgantes para poder fazer essa cena. Eu vou lá no Incompetech eu vou ouvir uma música de ação e aí eu vou escolher uma música de ação que dure mais ou menos o tempo dessa minha fala aqui. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou editar a fala e depois eu vou escolher uma música de ação que caiba naquele tempo lá. Então, vamos ver aqui. Ah, uma outra coisa. Por ser uma descrição de uma cena meio cinematográfica eu vou colocar um pouco de reverb na minha voz. Então, eu seleciono o clipe venho aqui na abinha de efeitos, ó. E tem que tomar cuidado para eu não aplicar o efeito na track que a track é essa essa linha onde está o áudio é essa faixa, né? Eu não quero aplicar o efeito na faixa apenas no clipe. O clipe é esse pedaço de áudio aqui. Se eu recortar ele o clipe vai ficar menor. Então, eu vou aplicar no clipe. Então, eu vou selecionar clipe e aí eu vou colocar um efeito. Reverb aqui, ó. Certo? Vou selecionar algum aqui para ver. O default ele deve ser muito forte. Vamos ver. Fortíssimo. Não dá nem para ouvir. E aí eu coloco ah, esse aqui eu vou mudar. Não vou colocar esse aqui, não. Vamos colocar um outro. Desculpe. Setinha. Reverb. Vamos pegar outra lista aqui, ó. O Estúdio Reverb. Vamos ver o que tem aqui. Vou botar um pouquinho aqui, ó. Para dar um espaço melhor para trabalhar. Aqui, ó. Um médio. Vamos ver como é que fica o médio. O barulho da espada chocando-se contra o escudo. Parece um pouco forte demais, né? Vamos editar. Vou colocar o small. O barulho da espada chocando-se contra o escudo. O terrível som das garras monstruosas Beleza. O small acho que ficou bom. Pouco reverb ficou bom para o meu gosto. Então vamos lá. Vou ouvir tudo. Barulho da espada chocando-se contra o escudo. O terrível som das garras monstruosas rasgando a armadura. O brilho intenso da luz. Repare que aqui é outra frase, né? Então aqui eu vou dar um espaço, ó. Recortei, tá? Vou separar aqui. Eu quero que aqui o áudio haja uma transição entre uma cena e outra. Então eu não quero que a voz seja tão junto a uma da outra. Rasgando a armadura. Vai ter alguma música lá. O brilho intenso da luz de uma bola de fogo que surge da magia de um mago. O cheiro forte de sangue no ar. Aqui é outra frase, ó. E aqui é outra. Vamos separando. O cheiro forte de sangue no ar sobressaindo-se do fedor dos monstros perversos. Rogidos de fúria. Aqui é mais uma frase. Tá vendo que eu tô sempre fazendo fade out e fade in. Eu não sei quanto que eu vou deixar de espaço aqui. Rogidos de fúria, gritos de triunfo, berros de dor. O combate em D&D pode... Aí aqui vai terminar com uns gritos lá e rugidos e tal. E aqui eu vou explicar, né? Então mais um espacozinho. O combate em D&D pode ser caótico, mortal e emocionante. Esse capítulo fornece as regras que você precisa... Aqui, na verdade, eu já estou... Parei de falar da cena. Aqui eu tô falando normal, né? O combate em D&D... Já tô falando do livro, das regras. Então aqui eu vou tirar o reverb. Então eu vou desativar aqui, ó. Nos efeitos, tá bom? Pronto. Desativei pro clipe inteiro. Se em algum momento eu precisar de um pedaço que tenha reverb, eu seleciono aquele pedaço, né? Ou faço um corte do clipe, por exemplo. Corta aqui, corta aqui e falo, ó. Esse clipe aqui tem que ter o reverb. Eu seleciono o clipe e ativo o reverb novamente. Deu pra entender? Mas como eu não quero, não vou usar mais provavelmente, vou deixar ele sem... Assim, inteiro. Sem clipe nenhum. Sem corte nenhum e sem o reverb ativado. Então aqui, ó. O combate em D&D. Eu quero que a música continue aqui, ó. Pode ser caótico, mortal e emocionante. Esse capítulo fornece as regras que você precisa para engajar seus personagens e monstros em combate, seja um confronto rápido ou um... Seja um confronto rápido ou um longo, conflito em uma masmorra, ou em um campo de batalha. Nesse capítulo, as regras são pra todos, jogador ou mestre. O mestre controla os monstros e personagens do mestre envolvidos em combate. E cada jogador controla seu aventureiro. Você também significa o personagem ou monstro que você controla. A ordem... Então aqui acaba aquele primeiro parágrafo do livro antes de começar os tópicos. Então o que eu faço? Até aqui e a música pode acabar aqui. Por exemplo. Quanto tempo tem esse pedaço? Basta eu selecionar assim. A música tem que começar aqui, começar antes. Atrás da minha imagem, vocês não estão vendo, mas tem 1 minuto e 20. Então eu tenho que achar uma música legal de 1 minuto e 20. Então vamos lá. Vamos abrir aqui a música de ação. Eu tenho aqui na minha pasta do Windows, como vocês podem ver, eu ativei a opção de comprimento, de tamanho do áudio. Basta você clicar com o botão direito aqui no Windows e em More, se o seu Windows estiver em inglês igual o meu, você vai lá em Length, que é comprimento. Ou se não, talvez vai estar em português comprimento. Não sei, tem que dar uma olhada. Então eu ordeno por comprimento e aí eu vou aqui, 1 minuto e 26. Vamos ver. Vamos escutar isso aqui. Ficou meio Castelo Rá-Tim-Bum, meio infantilizado, né? Eu quero um pouco mais de emoção. Vamos pegar a próxima de 1 minuto e 31. Não gostei ainda. E outra, eu tenho poucas opções. Eu vou até 1 minuto e 39 no máximo, hein? Vamos lá, vou abrir esses dois agora. Esse é legal. De ação. Tem que arrepiar, ó. Parece que está legal. Vamos ver a outra. Muito parada. Então, eu gostei dessa Prelude in Action. Eu tenho um clico aqui, arrasto e solto lá. Só que eu não estou satisfeito 100%. Então o que eu faço? Eu volto e tento, como aqui são as músicas de ação, tá? Dificilmente eu vou achar a música mais agitada nas outras pastas do Incompetech. Então eu volto, eu tento ver uma outra biblioteca de música. Vamos ver o B-Sound aqui, ó. Ah lá, está sem aquela parte da fila, né? Da seleção de comprimento. Eu vou lá no L. É B-S-A-I-J-K-L-L-E-N-T. Aqui. Então vamos ver. Um minuto. Olha só, a menore são 2 minutos e 27, é muito grande, não posso usar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui de música, porque música é mais difícil. Eu geralmente eu uso o P&D aqui, Free P&D. Vamos ver se ele tem aqui. Vamos ver. Ah, esse aqui foi comprado recentemente. Vamos ver. Horror, fantasia, drama. Vamos ver esse aqui, o drama aqui. IBCFGH e JKL. Aqui. Beleza. Um minuto e 54. Ah, um minuto e 24. Vamos ver esse aqui, ó. Vamos ver. também tô achando que tá muito alegre. Vamos ver o próximo. Começa legal. Não. É épico, dramático, não dá. Um e fantasia. Eu tenho que aplicar esse negócio da pasta aqui porque elas não estavam ativadas nesse local aqui. De novo, vamos ver. Um minuto e 33. Vamos ver se isso aqui dá. Fazendo poções o nome da música. Não tá legal. miscelâneos. De novo. Vamos ver se eu acho. Então, esse trabalho, pessoal, faz parte, tá? De você gastar essa energia procurando a música certa porque é isso que vai emocionar as pessoas. Não tem nenhuma música. De um minuto pula pra dois minutos. É muito tempo. Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pasta interessante aqui. Uplifting. geralmente o Uplifting também é aquelas músicas meio de de propaganda, de comercial, assim. Acho que não vai combinar com o medieval. Deixa eu pegar aqui. Lens. Aí, vamos ver. Um minuto e cinco não dá. Puta, um minuto e 56. Motions. Movimentos. Vamos ver. Meio triste, né? Não, não rola. Então, essa pasta aqui eu não vou usar ela. Deixa eu ver antes de ficar aquela música que eu escolhi. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui. O Tabletop Audio não tem música curtinha assim pra se justificar utilizar. Música Archive só música clássica que eu peguei. O Ben Sound já vi. Aqui, infelizmente, são sons de ambiente e de cinema. Dificilmente vai ter. De cinema realmente não é bem música. São meio efeitos. Tem música, mas acho que não vai dar certo. Quer ver? Vou pegar uma de 1 em 20 aqui. Quer ver? Isso aqui é tudo acho que do YouTube. São músicas que não vão combinar com a temática medieval. Então, eu vou minimizar aqui. Vamos tentar esse aqui mesmo. Repare que a música começa pesada aqui, né? Essa parte aqui. Mas vamos ver como é que fica. até posso começar mais alto porque ela é meio baixa. Então, eu aumentei 5 decibéis. O barulho da espada chocando-se contra... O barulho da espada chocando-se contra... Então, repare que aqui vai ter um som de combate. Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui. Não vou estar na parte de músicas, mas vou estar na parte de sons medievais, que são efeitos sonoros. Eu vou dentro do tabletop audio. Deixa eu ver. Vou entrar para a pasta combate. Blade on blade. Vamos ver o que é isso aqui. Beleza. Combate. Então, se vai ter um combate, eu vou colocar isso aqui. O que pode ter também é aquele grito de guerra do pessoal. Olha, tem um aqui, um pequeno grupo lutando. Vamos ver. e tem acho que um large. Será que se tem small, deve ter um large. Aqui, large group fight. Eu vou usar esse aqui. Certo? O que mais que eu posso usar aqui será? Vou experimentar esses dois por enquanto. Por isso que eu tenho várias faixas. Entenderam? Então, eu vou colocar aqui. Repare que a música vai começar um pouco e o áudio de combate vai começar um pouco depois. E a música aqui das espadas também um pouco depois. Só que a espada faz barulho muito alto. Então, eu vou deixar ela meio baixa aqui. E outra, para a minha voz entrar, não pode entrar no meio do barulho. Então, o combate tem que começar e tem que diminuir. senão, não vai funcionar eu falar em cima. Então, vamos testar aqui. Vamos lá. O barulho da espada chocando-se contra o escudo. O terrível som das garras monstruosas. Então, essa parte que é precisa, eu preciso, talvez, eu acho que eu posso terminar a frase aqui, ó. E aqui, a música, ela pode estar diminuindo devagarinho aqui, ó. Vamos lá, de novo. O barulho da espada chocando-se contra o escudo. O terrível som das garras monstruosas rasgando a armadura. Então, repare que a música, ela já começou mais alta, mesmo. Eu acho que ela pode voltar a ficar zero aqui. Não tem problema. aqui. Porque aquele que ele faz aqui, ele fica muito forte, então eu não vou diminuir aqui. E aqui, ó. Então, antes de entrar na descrição, eu vou colocar um efeito de algum brilho intenso de luz. Bola de fogo. Então, vamos lá. Opa! Na pasta. Cadê? Aqui, combate. eu tenho aqui conjurando, ó. Certo? Então, eu vou colocar conjurando e eu tenho que colocar fireball, magia de fogo. Fire spell, vamos ver se essa aqui dá conta. Uma bola de fogo, claro. Então, o que eu faço? Eu pego isso aqui e coloco aqui esses efeitos sonoros, ó. vai ter a conjuração, certo? Depois a conjuração, a magia voando. Claro que a magia, a conjuração vai começar e aí a minha fala entra. Depois que a minha fala termina, a magia é lançada. Pum! Só que aqui a música vai estar alta. Então, aqui, ó. a partir daqui tem que abaixar ela porque minha voz vai entrar. Então, eu tenho que baixar ela aqui. Vamos ver como é que fica. o barulho da espada chocando-se contra o escudo. O terrível som das garras monstruosas rasgando a armadura. Bom, pessoal, depois de vários minutos selecionando o áudio para poder ficar mais rápido esse vídeo, você vai selecionando, brincando de aumentar a música, diminuir a música. esse é o resultado final aqui de colocar as inserções, fazer as alterações de volume, de aumentar um pouco o ganho da voz aqui com a amplificação. Dê uma olhadinha no resultado final depois de vários minutos trabalhando. O barulho da espada chocando-se contra o escudo. O terrível som das garras monstruosas rasgando a armadura. O brilho intenso da luz de uma bola de fogo que surge da magia de um mago. Um cheiro forte de sangue no ar sobressaindo-se do fedor dos monstros perversos. Congidos de fúria, gritos de triunfo, berros de dor. O combate em D&D pode ser caótico, mortal e emocionante. Esse capítulo fornece as regras que você precisa para engajar seus personagens e monstros em combate, seja um confronto rápido ou um longo, conflito em uma masmorra ou em um campo de batalha. Nesse capítulo, as regras são para todos, jogador ou mestre. O mestre controla os monstros e personagens do mestre envolvidos em combate e cada jogador controla seu aventureiro. Você também significa o personagem ou monstro que você controla. então aqui no finalzinho, quanto mais suave a finalização, melhor, para não dar a sensação de que ficou um corte seco de novo. E aí eu coloco a música para começar o episódio. Vou explicando o episódio conforme foi lido, foi gravado. A ordem de combate. E aí é importante que a música seja baixada, desculpa, abaixada por um volume que não atrapalha a pessoa ouvindo. De golpes, espadas, fintas, bloqueios, movimentações e magias. O jogo... Repare que a minha voz aqui, ela sempre está um pouco mais baixa, ela está mais alta do que a música. O jogo organiza o caos do combate em um ciclo de rodadas e turnos. Uma rodada representa seis segundos. Certo? E aí quando eu mudo de assunto, eu coloco, geralmente é o jeito que eu estou fazendo. Dá para fazer de várias formas, né? Eu estou colocando um efeito sonoro, eu diminuo a música até zerar, depois ela volta. Monstro, no turno do monstro vai acontecer a mesma coisa. Agora, tem uma regra que se chama... Certinho? Então assim, a parte mais trabalhosa é fazer aquela sonorização. Nem todo podcast precisa ter isso, tá? Mas no meu caso, aquele início de livro eu achei que fosse legal porque um capítulo de combate fica muito legal fazer isso. E aí no finalzinho aqui, tem a música final. A música final, ela finaliza o episódio assim que eu conseguir gravar, editar no caso, desculpe, editar todo o podcast restante, o arquivo restante. Então, a partir do momento que você faz esse pedaço de edição, você repete esse procedimento até o fim. Tem mais pedaços de barulho de áudio aqui do episódio anterior que eu tenho que depois tirar, mas eu tenho que ir ouvindo e fazendo os cortes. Se você faz essa parte difícil, você faz essa parte fácil tranquilamente. Tudo bem? Então, espero que você tenha gostado desse tutorial e que se você quiser mais algum outro tipo de tutorial. Eu fiz esse tutorial a pedido dos padrinhos que já me viram fazendo lives. Rafael, eu vi seus tutoriais e gostaria que você mostrasse um dia você editando o podcast, não só tratando o áudio. Então, está aí. Espero que você tenha gostado. se você quiser mais alguma coisa em tempo que eu consigo fazer para vocês. Acesse o nosso canal no YouTube, o RPG Next Channel, que você também vai encontrar outros tutoriais e também lives de RPG, gameplay do City Skyline com o Thiago, do Divinity Original 5 comigo, o Radale, o Vegeta. Enfim, a gente está preenchendo o nosso canal com várias coisas de jogos envolvendo RPG. Então, é isso. espero que você tenha gostado e que a gente se vê aqui no próximo tutorial. Beleza? Abração e até mais.